Bom, isso é o lado bom do futebol, você ter esse reconhecimento, isso é coisa que não tem preço e vem para coronar o trabalho de todo o grupo durante cinco meses de muito trabalho, muita luta e é muito feliz, é motivo de alegria você estar conseguindo o reconhecimento do torcedor, do público e de todos os jornalistas, isso é algo muito grande. Acho que é um incentivo para a gente dentro de campo e para o torcedor também, você ter jogos longe aí e você ter a cobertura da TV, já tive familiares em Goiás que acompanharam os jogos pela TV, então isso é muito bom, acho que engrandece ainda mais o futebol, o estado e também o nome da televisão e a gente espera que cada ano que passe aí possa crescer mais e estar melhorando sempre. Todo o prêmio, para mim é como se fosse o primeiro, já ganhei três estaduais como o melhor jogador e mais um, então é motivo de muita alegria, como se fosse o primeiro mesmo e espero que eu possa continuar aí e ganhar mais pela frente.